Música Sené Russo líder político, la belle insulta malo e a tempo campanha. Presidente e Comissão Nacional Eleição, G. Agostinho da Costa Belo, que souber líder partido político, la belle insulta malo durante campanha eleitoral, non é bela garante campanha lao hodiak. Presidente e Comissão Nacional Eleitoral, G. Agostinho da Costa Belo, que eles são lao hodiak garantido. Enquanto partido político Sir Amos declara, selado o compromisso Partido União, não é campanha lao hodiak sucesso. Presidente e Comissão Nacional Eleitoral, G. Agostinho da Costa Belo, e a eleição agora, ou a campanha eleitoral, senhora T, sei, está olivada em rete, em princípio de respeito. Música O que é que está em consideração os partidos políticos, mas o dinamidador não garante a democracia. O que é que está em consideração a Conferência Nacional de hoje, é que está em consideração a paz e a estabilidade e a mente democrática, mas que é o objetivo do Estado Timor-Leste. Também, ligado à fraternidade humana, é que está em consideração a sociedade que está em consideração a pensamento. E a implementação prática democrática que molesta, mesmo que ele fosse um rumo livre, ele fosse um rumo menos, mas também o controle. No calendário de campanha de eleição parlamentar se já ouviu e a loura se não recencia fulano abril não se remata e a loura se não recencia fulano maio. Na eleição parlamentar se realiza a loura se não recenha fulano maio em Merenciana Martins Tito Silva, Gêmen.